Nos postos de saúde, a procura pelas vacinas contra o sarampo e a poliomielite ainda é pequena. Dona Meirivan trouxe as netinhas de 1 e 4 anos de idade para se imunizarem e descartar qualquer tipo de preocupação. Eu sou avó, mas eu preocupo. Tenho que vacinar. Cleudelene trouxe o filho por insistência da mãe. Minha mãe viu na televisão e mandou eu trazer ele. Aí todo dia ela fica falando que é importante, um monte de coisa. Faltando 10 dias para o fim da campanha, apenas 15 municípios goianos conseguiram atingir a meta de imunizar 95% do público-alvo. Para o Ministério da Saúde, o ideal era ter atingido até agora 62% das crianças goianas, o que não foi alcançado. A cobertura vacinal do sarampo em Goiás atingiu 57%. O estado é o oitavo do país e está um pouco acima da média nacional, que é de 53%. Em relação à poliomielite, foi vacinado 58% do público-alvo. A média nacional está em 52%. 30% das crianças foram vacinadas apenas no dia D, realizado no último sábado em Goiás. Tem uma certa comodidade, como eles não conhecem, a maioria nunca viu um sarampo, nunca viu uma polio. Mesmo a população, como a população médica também. O Brasil está livre da poliomielite desde a década de 80, mas a doença ainda existe em outros países. Sobre o sarampo, Goiás até agora não confirmou nenhum caso. Uma suspeita está sendo investigada. Apesar da doença ainda não ter chegado aqui, isso não é motivo para não se preocupar. Nove estados brasileiros já tiveram casos de sarampo confirmados. Foram registradas seis mortes nos estados do Amazonas e Roraima. A doença é altamente contagiosa. Nós estamos sem polio desde 89, sem sarampo desde 99, sem uma série de doenças infectocontagiosas que na década de 80, 90, matavam e sequelavam as nossas crianças. Então, é muito importante a gente manter essa vacinação, essas altas coberturas, para que a gente continue livre dessas doenças. Obrigado.